Olá. Hoje vamos falar do impacto do Covid-19 nos benefícios sociais. É uma altura que coloca desafios particulares para as pessoas. Não só a questão de estar em casa e de tentar trabalhar a partir de casa, mas também, num caso mais extremo, se eu sinto um sintoma, possivelmente vou querer saber onde posso fazer o teste, em que circunstâncias é que posso fazer o teste, ou a eventualidade de um caso positivo, o que fazer, onde dirigir. São algumas das questões que as pessoas que sentem hoje. As empresas, como é óbvio, estão preocupadas se as pessoas estão bem, querem saber também como mitigar melhor os riscos de saúde e pensam também em estratégias de regresso ao trabalho e como apoiar equipas que estão já há alguns dias, sabe-se lá quantos mais, a trabalhar a partir de casa. Tem parecido várias funções interessantes e era isso que queríamos partilhar hoje. Ao nível da gestão de saúde, temos o tema da medicina online e da triagem. É uma funcionalidade de alguns seguros. Há alguns serviços no mercado que, de facto, apoiam uma necessidade que sempre existiu. Eu tenho uma gestão de saúde que é vista por um médico, mas graças a este tipo de serviço, eu posso fazê-lo sem sinto de casa e praticamente em qualquer horário. Parece-lhes que é algo bastante interessante. Um outro aspecto, não tanto da saúde física, mas mais do lado da saúde mental, é os programas de assistência, os EAPs. Este tipo de programas permite um apoio através de uma linha telefónica, um impacto anonimato ou através de e-mail, que uma pessoa possa obter aqui algum auxílio para casos que tenham a ver com temas de natureza psicológica, psicossocial, financeira ou jurídica. O tipo de apoio que, por vezes, encontramos nos nossos amigos ou nos nossos colegas, mas que, numa altura, onde as pessoas podem se sentir mais isoladas, julgamos que faz-te um sentido. Era uma tendência forte e julgamos que é uma ferramenta quase dispensável para navegar numa altura como esta. Também, ao nível de seguros, têm aparecido aqui alguns temas novos. Por um lado, achamos que é bastante básico perceber o que é que está coberto, o que não está coberto, que serviços, de que forma é que a sua asseguradora o pode apoiar nesta altura. Há produtos, começam a aparecer produtos específicos para o Covid-19, não é um seguro de saúde standard, são coberturas pensadas para funcionar justamente quando há um diagnóstico positivo. E, por fim, há também seguros que apoiam estratégias de regresso ao trabalho, como seguros de perda de resultados, manutenção da atividade económica, etc. Por fim, achamos que é indispensável o apoio que uma empresa pode dar para quem está em casa, apenas para que fique em casa ou continua a sua atividade profissional a partir de casa. E aqui aparecem-nos boas ideias, por exemplo, a utilização de credit flex para produtos como, por exemplo, plataformas de streaming de vídeo, música, descontos online, encomenda de refeições, o que fazem tudo o sentido. É um bocadinho do mantra do flex, são benefícios que respondem a necessidades de pessoas e estas são necessidades que muitos nós temos de momento. Por fim, a comunicação, como é óbvio, é sempre importante, fazer este tele com as pessoas e ser em plataformas digitais. No fundo, o plano de benefícios está disponível onde quer que eu esteja, a hora que eu quiser aceder. É uma altura única, como dizia há pouco, estamos todos a passar por isto. Pensamos que, apesar desta distância física, podemos nos estar a sentir mais próximos entre nós. É uma altura também onde as áreas de recursos humanos estão no centro de tudo isto, estão no foco com as suas políticas e com o apoio que têm dado e acreditamos nós poderá vir a redefinir um paradigma dos benefícios para o futuro, porque são justamente um elemento importantíssimo de ligação entre a empresa e as pessoas. Obrigado, fiquem bem, fiquem seguros.